E a temperatura sobe na última entrevista para a Maringá de 20, Maringá, esse serviço no Maringá. E amanhã o feriado da Paboeira aqui em Maringá, alguns serviços não funcionam, os serviços municipais não funcionam amanhã por causa do feriado. Entre eles, espaço municipal, as unidades básicas de saúde, também os restaurantes populares, a coleta seletiva, o que a gente precisa do trabalho. O evento funciona normalmente no feriado, as UPAs, Zona Sul, Zona Norte, também hospital municipal, os parques de Maringá estarão abertos no dia de feriado, Parque de Maringá, Parque do Japão e Parque do Foggyver, as feiras livres também funcionam normalmente. As aulas na região municipal de missão retornam somente na quarta-feira. Na quarta-feira, o Parque do Japão e o Parque do Foggyver, estarão baixados para a retenção. E esta foi a segunda edição do Fatos do Dia, outras notícias de Maringá e região, sempre um no nosso site, ao longo da nossa procreação. Amanhã bem cedo tem que se venha na cidade. Desejo você uma ótima noite, um bom feriado. Até amanhã. Maringá, Parque do Japão 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 As notificações foram atendidas, ele considerou o tema qual classificado e alegou que já há votos para aprovar a proposta. Esse parecer foi divulgado na noite de sábado e prevê que as plataformas com mais de 2 milhões de usuários no Brasil façam pagamento das empresas responsáveis pelo conteúdo. O texto contou aqui, em nenhuma hipótese, a remuneração poderá alterar o usuário, compartilhou a informação. Sobre o pagamento dos direitos autorais pelos artistas, a versão atual do projeto abre a possibilidade de que eles sejam representados por associações coletivas que ficariam encarregadas de negociar e administrar os direitos autorais. A opção de os artistas negociarem individualmente com as empresas também está prevista. Foram incluídas ainda atividades religiosas com pregações e sermões entre os conteúdos passíveis de remuneração dos direitos autorais. O deputado é um projeto que a deputada Jandira Fegari que recebeu o Rio, afirma que a proposta ainda precisa ser aperfeccionada. O relatório apresentado no sábado prevê que a comunidade de direitos autorais na internet, firmados antes da lei ser sancionada, não devem ser afetados. Os representantes da nossa artística entendem que obras produzidas antes de a lei entrarem em vigor também deveriam estar sujeitas às novas regras. A zona é muito latinha. O relator entende que não há nada a ser notificado nesse texto. De acordo com o relatório, empresas brasileiras de rádio e de fusão pagaram os direitos autorais geralmente em prazo de três anos, contados a parte da comunicação da lei, para novas obras audiovisuais disponibilizadas na internet. Essa, esse projeto todo, estava incluído antes, dentro do bojo daquele projeto do PEG das fake news, né? Relatado pelo ditadura do Silva. Mas o texto acabou sendo fatiado, o projeto de documento dos fake news, para facilitar o entendimento e desmatiza. Então, houve esse fatiamento e essa parte da inclinação, atividade jornalística, como os direitos autorais, é a coisa que está formada em relação a atividade de segurança. Que é a minha melhoria? E a minha melhoria? É a minha melhoria? Sim. Aqui com a Carol também Eu acho que me perguntando qual é a sua posição O que você acha com relação a isso O que é a unanimidade é que são taxas muito altas Cobradas para cobrir Existem pessoas financeiras Que é para cobrir muita inadimplência Mas é um exagero E que as pessoas que caem dificilmente saem É verdade, porque é uma medida polêmica E geralmente quando você tem o tema É o nome dos polêmicos O que é uma medida inicial Interessante para começar a discussão É identificar o consenso E o consenso é isso que você colocou O cartão de crédito no Brasil É um lugar já muito importante 80% do crédito mínimo Para consumo no Brasil Obtido via cartão de crédito Acontece que a modalidade do rotativo Ela fica a taxa de juros inexplicável Taxa de juros de 4% e 37% ao ano Só para colocar uma consciência O que significa que ao tomar dinheiro Nessa modalidade A dívida dobra Em menos de dois meses Tem a limpeza altíssima 46% do crédito Por tanto o papel do O transporte do nosso O transporte do nosso O transporte do nosso O transporte do próprio O transporte do nosso O transporte do nosso O transporte do nosso Paradis O transporte do nosso O transporte do nosso O transporte O transporte do seu healthcare O transporte do meu Aqui em toda a nossa Inclusão Desenhar Do traço HTTP Agora, Flávio, quando a gente é atrasado, automaticamente a gente pensa que deveria ser feito a reduzir a taxa do rotativo Mas os bancos entendem de uma outra forma, a gente vê que seja mexido, seja a possibilidade de parcelamento por parte do nosso primeiro documento, né? O que é que você desculpa? A gente vai ver que a gente precisa de um texto fundamental, quando a gente vai começar o seu documento, né? Tchau, tchau. 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 Tchau.